Trem do desejo penetrou na noite escura Foi abrindo sem censura o ventre da morena terra O ovário vale a flor que nasce desse prazer Desse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti Eu vi, virei estrela Uma jangada na deriva, céu aberto Traz os corações despertos a sonhar com terras livres Veio amanhã e eu parti Mas como cheguei aqui Os astros podem contar No dia em que me perdi Eu vi, foi que aprendi a brilhar Eu vi, virei estrela Eu vi Trem do desejo penetrou na noite escura Foi abrindo sem censura o ventre da morena terra O ovário vale a flor que nasce desse prazer Desse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti Eu vi, virei estrela Uma jangada na deriva, virei estrela Uma jangada na deriva, céu aberto Traz os corações despertos a sonhar com terras livres Veio amanhã e eu vi, virei estrela Eu vi, virei estrela Obrigado, senhoras e senhores